. . . . . . . E aí imita o golfeio, imita o golfeio Eu tomei o fôto, eu tomei o fuso Eu tomei o fuso, eu tomei o fuso Eu tomei o fuso Eu toque a paca Talvez Eu tomei ó , ó , ó , ó , ó , ó , ó , ó , ó , ó , ó , ó , ó , ó . ó , ó , ó , ó , ó , ó , ó . F Alguarda , ó , Pá , ó , ? Ah , Cê commented , exactement , ó , p Burrach he modulus and dramatic FROM A CIDADE NO BRASIL 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 E aí